Na primeira sessão plenária da semana, o deputado Luciano Nunes, do PSDB, comentou sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, ressaltando sobre o sucesso das campanhas do Ministério da Saúde, tendo em vista que, segundo o órgão, é cada vez maior o número de brasileiros que abandonam o cigarro. O fumo é a maior causa de morte evitável do mundo e, para se combater isso, o Brasil tem sido vitorioso. Nós temos reduzido significativamente o consumo e as pessoas que são fumantes, em virtude justamente das campanhas de conscientização patrocinadas pelo Ministério da Saúde e absorvidas pela população. O cigarro que, há décadas atrás, era sinônimo de moda, era sinônimo de afirmação daquelas pessoas que eram adeptas ao cigarro, hoje é algo que existe a repulsa da população. Então, cada vez mais se vê fumantes nos ambientes e cada vez menos são tolerados fumantes nos ambientes públicos. Então, é importante hoje esse registro do Dia Nacional de Combate ao Fumo, para que nós nos mantenhamos vigilantes ao combate ao fumo e que possamos levar essa mensagem para as futuras gerações. O cigarro, como eu disse, ainda é a maior causa de morte evitável do mundo. E só depende da consciência de todos nós para revertermos esse índice tão perverso.